Hey, censuradas! Hoje nós vamos ver mais alguns musicais da Broadway que tem personagens lésbicas. A propósito, o meu filme favorito de todos os tempos está nessa lista. Vem descobrir. Mas antes, se você não viu a parte 1 desse tema, clica aqui no card e dá uma olhada, porque tá incrível. E aí depois você volta e continua assistindo a esse aqui, ok? Vamos começar por um casal lésbico de musical com um final feliz. Lançado entre 1994 e 1996, ele conta a história de um grupo de amigos que viviam em Nova York na década de 80 e aborda temas que marcaram aquela época, como desemprego, liberação sexual, homossexualidade, AIDS, drogas. O casal em questão é formado por Maureen e Joanne, mulheres que têm orgulho de ser quem são. Com o nome de Rant, a obra ganhou o Tony Award de melhor musical. Uma gravação em formato de live foi feita na Broadway alguns anos atrás e está disponível para compra tanto no Google Play como na Apple TV. Agora chegou a hora do meu musical e filme favorito, Chicago. Com estreia nos palcos em 1975, esta comédia dramática acompanha a rivalidade de duas assassinas que fazem de tudo para serem celebridades. A história é uma sátira, a corrupção na administração da justiça criminal e o conceito de celebridade criminal. Além disso, vemos também a realidade de outras detentas. Eu tive a oportunidade de assistir ao musical em Nova York e fiquei apaixonada, mas você também pode ver ele através do Telecine Play. Vale a pena, viu? A personagem lésbica não tem relacionamentos ou a sexualidade muito explícita, porém, se vocês prestarem atenção, vão descobrir quem é. A propósito, eu fiz um monólogo desse filme representando uma das prisioneiras assassinas. Quer assistir? Então clica aqui no card. Para fechar com chave de ouro, eu quero apresentar a vocês a personagem lésbica mais inovadora da Broadway. Mas antes, eu quero fazer um pedido a vocês. Se você gosta do meu conteúdo e quer assistir a mais vidas assim, se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo. Afinal, eu trago três vidas novos toda semana, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21 horas, com muito conteúdo LGBT e de viagens. Voltando ao assunto, a personagem que eu estava falando para vocês é a Ellison, da obra Fun Home, de 2015. O melhor de tudo é que esse espetáculo não tem apenas uma, mas sim três representações da Ellison. Tanto como criança, como ali saída da adolescência e numa fase jamais adulta. Assim a gente consegue conhecer mais a protagonista e acompanhar o seu desenvolvimento pessoal, as suas lutas com sua família, saindo do armário. Fun Home é baseado em histórias em quadrinhos homônima, venceu cinco Tony Awards e é uma das produções mais inovadoras de todos os tempos da Broadway. Bom, censuradas, essas foram as minhas dicas de hoje. Se você gostou, já deixa o seu like nesse vídeo e comenta aqui embaixo me contando se você já assistiu algum desses musicais, se você já conhecia, já ouviu falar ou qual deles te despertou mais curiosidade para assistir. Outra dica que eu tenho antes de você ir embora é clicar aqui nesse botão que está escrito Seja Membro, porque lá tem diversas vantagens para quem for assinante do meu canal. Então clica nele e descubra quais são os tipos de assinaturas que você pode escolher. Por hoje eu fico por aqui, um beijo e eu te espero lá no Instagram com muita dica extra, tá? Tchau! 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 Obrigado.